O puto cresceu no bairro Mas já sabe o que é amor Sabe qual é a diferença Porque a cota ensinou Aprendeu a dar valor Que amor não guarda rancor Porque amor de verdade Não escolhe raça nem cor O nosso amor é um fake Porque eu sou aquela white Eles querem tirar de mim A mulher da minha life Dizem que o que Deus juntou Ninguém pode separar Quem não conhece a história A mulher não nos pode julgar Não os ouvem sim senhor Eu os ouvo já isto Eu não estou a acreditar nisto Por amor de Deus Eu não sei Mas eu vou tomar a má atitude consigo Aviso-os já Já não sou eu E como a cota ensinou Não deixo que me rebaixem Por aquilo que eu sou Mas eu não deixo Querem te levar Não deixo Querem me afastar Não deixo Querem separar Não deixo Não deixo O nosso amor é um fake Porque eu sou black Que ele é white Eles querem tirar de mim A mulher da minha life Dizem que o que Deus juntou Ninguém pode separar Quem não conhece a história Não nos pode julgar Vem embora comigo Vem embora comigo Vem embora comigo A tua família Rode, anteiro, me aceitado Mas eu não devo Deixado, jovem, eu não devo A tua família Rode, anteiro, me aceitado Mas eu não devo Deixado, jovem, eu não devo Vem embora comigo Eu não devo Deixado, jovem, eu não devo Deixado, jovem, eu não devo Deixado, eu não devo Nos podemos Aceitado Mas eu não devo Deixado, jovem, eu não devo Deixado, tua família Rode, anteiro, me aceitado Mas eu devo deixar de olheu A tua família pode ter aceitado Mas eu devo deixar de olheu 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 Não, 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 não Seita ali Mano, não, não Deshubo, deshá-lo Chona, não, não Deshubo, deshá-lo Não, não